O que é que você acha? E eu posso saber o que é que essa pobre moça tu fez? Ela não fez nada, não é? Mas o Sidónio é que fez e continua fazendo. Ah, dessa eu não tenho dúvidas, patroa. Coitado do Sidónio, o que é que foi que ele fez dessa vez? O Cacheta, ele também não tem culpa, mas acaba sendo culpado porque tudo acaba pra ele. Porque ele é malandro, menina Luena. Claro, e desta vez ele não está a fazer diretamente contra nós, mas está a fazer contra a empresa. Ele passou o tempo todo o telefone, o dia inteiro. O dia inteiro, a fazer o quê? A namorar. A namorar, mãe, é o telefone? Sim, e quem paga o saldo é a empresa, claro. É, mas quem sabe ter vida que está a descomandar a ansiedade? Oh, Nelita. E não é que sabemos? Cuidado com a fofoca, Nelita. Chefinho, aqui tens uma série de documentos para assinar, chefinho. Todos esses documentos estão para assinar. Chefinho, o que é isso? É o quê, Maristela? Pergunto eu, chefinho. Perguntas o quê? Mas vocês estão assim tão chatos por quê? A senhora pode estar aqui num momento de sossego, vem logo interromper. Ah, que lugar de relaxe? Não sabia. O chefinho é que está fácil dizer que aqui é sinto de trabalhar, não é sinto de relaxar. Ah, diga-lá, o que é que queres? Assinar e os documentos todos estão aqui, chefinho. O quê? Isso tudo? Tudo isso, chefinho. Mas ouve lá, Maristela. Por causa disso, é que você viu estragar um momento de reflexão. Ainda por cima. Eu, mas você horas e horas a trabalhar, a despachar e tudo isso. Chefinho, falar com o amigo dessa forma. Ah, Maristela. Se despachaste tudo isso, leva só de não ver. Vai só rever, porque isso está tudo cheio de erro, Maristela. Está tudo errado, tudo errado. Vai, Maristela. Leva isso e revê bem. Está cheia de erros. Chefinho, você trabalha muito. Chefinho, isso tem erro. Chefinho, isso não é justo. Por quê? Chefinho, eu estou a falar com o chefinho. Onde é que o chefinho vai? Chefinho, atualizei. Que é o mais justo que você deve... Mas o que é isso? Maristela. O que é que você faz aqui, afinal? Que brincadeira, o que é que é que é que é que é que é que é? Maristela, fecha a matraca, ok? Vai rever os documentos, faz alguma coisa, assina por mim. Faz alguma coisa, ok? E a propósito, eu já não vou voltar para o serviço. Porque eu vou almoçar, vou lanchar, vou jantar com a minha deusa. Ai, não. Não. Não, não, eu mereço isso, só pode. Não, sinceramente, eu mereço isso. Não é normal, agora eu tenho que aturar isso também. Assulada, porque... Nossa, você também, bem feita para ti, Maristela, bem feita. Bem, quando a tua mãe te dizia, mas ela estuda, acaba a universidade, arranja um bom emprego. Você não ouviu, não é? Iria a desbunda. Agora pronto. Olha lá. Olha lá, que eu vejo tudo isso. Isso não é justo. É justo. Não, isso é porque a empresa é vossa. Mas é só horas, horas de ir trabalhar. Que horas é que vocês vão voltar? E tu, por acaso, foste o primeiro que nós? Ah, vou. Eu trabalho em dois sítios, ouviste? E eu trabalho na empresa do meu pai, ouviste? E eu trabalho na empresa do meu padrasto. E eu na do meu gerro. E agora? E agora o quê? Olha, eu não vou dizer nada. Não precisa dizer, patroa, já sei. Mas eu vou o quê? Não, 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 não. Vocês não vão acreditar no que me aconteceu. É óbvio que não. Porque nós não estávamos lá. O que é que está acontecendo, Marcelo? Ah, não é desse drama. Fala logo, nós temos que ir trabalhar. Não adianta ir trabalhar, não adianta. Porque aquela empresa está sem direção. Só estão lá os trabalhadores de base. E o Cidónio? É, nessa hora ele tem que estar a trabalhar. Está a trabalhar, mas não está a trabalhar. Ele está a namorar. Para fazer outro trabalho é isso, sim, senhora. É pleno expediente? Sim, é pleno expediente. E o pior é que ele mandou repetir um trabalho que eu fiz com todo amor e carinho. Eu fiz trabalho. É bem feito para quem lhe pôs lá. Isso, pela vitória. O pior é que é que a atrevida teve a pedulância de ir lá buscar o meu seu filho no escritório. Sério? É, mas... Apareceu lá. Estou vergonhada. Onde é que está a tua indignação? É pelo fato de tu não estar a trabalhar ou porque ela foi à busca dele? Eu não vejo graça nenhuma nisso. Isso é bem mais grave do que vocês imaginam. Não se riam. Isso afeta a sua empresa. Afeta-nos também. Eu já estou do velho, as afetadas, dona Vitória. Muito afetadas. Dá pra ver, Maristela. Não te preocupes, Maristela. Eu estou aqui todo pra ti. Vem cá, Maristela. Vem cá, Maristela. Não te preocupes. Isso passa, Maristela. Vai lá, Maristela. Mas vocês estão assim chateados só porque o Sidonio arranjou uma namorada. Não, não, não. Eu, Casuarino, eu vou me importar com o Sidonio porque arranjou uma namorada. Jamais. É muito menos eu, Lembinha. Lembinha, o problema não está no fato dele estar a namorar, mas sim no fato dele deixar de trabalhar pra namorar. Tem toda a razão, a dona Vitória. Tem toda a razão. E vocês que são a família do dono da empresa deviam fazer alguma coisa pra pôr no vinisco. É, Maristela. Não fala à toa, já. Não é só a família dele que tem que se preocupar. Eu também conheço o patrão Moisés Adão há muitos anos. eu quando... Tá bem, tá bem, Lembinha. Desculpa, já percebi. Desculpa, tá bom. O que vamos fazer? Vamos correr com o gás fora da empresa. É, não é má ideia, avô. Olha, Maristela, tu não tens vergonha na tua cara. Aliás, todos vocês são capazes de desavergonhar. Esqueceram-se de um pormenor do velho ditado que diz os canjelatram e a caravana passa. Óbvio aqui, seu cidão, não penses que estás aí acompanhado com a tua blá. Que nós não podemos ter agora aqui um tum. É o planeta do karatê. Eu sou os angúlios fechado. Óbvio aqui, ô cota, eu vou fazer conta que eu não tenho quem. Mas só vos vou avisar de uma coisa. Por favor, não se metam com a minha deusa. Qual é a deusa? Aqui, por acaso, tem alguma deusa. Vou ter deus pra ter uma namorada deusa. deusa é a minha graça, querida. Ouviram bem? Deusa. É a graça dela, dela. Para quem não entende o que é graça, é só pra dizer que graça é o nome dela. Nem sabe falar em condições. A graça é o nome dela. Que gracinha. Vira aqui. Não liga. Deusa da graça ou graça da deusa? Não liga. Olhe pra aqui, filho. É a mesma. Nem combina. parece o estica e o puxa. Que raiva. Não liga. Está tudo bem? Alguém te molestou? Não, amor. A menina é molesta, principalmente estando em tua casa. com essa louca, essa bichona. Olha, amor, não liga. Sabe como é que é? Temos que aprender a conviver com certos tipos de visão. Ai, estepe. Eu não vou aguentar isso. Não vou aguentar isso. Eu também não. Patroa, me deixa só ir lá, para eles verem o que é bom. Não, não, não. Ninguém vai pra lá. Mas onde é que está o problema? O único mal só é do senão ter abandonado a empresa. Não namorar. Ele é livre. Desde que não seja na igreja ou no meio da estrada. Ai, pode namorar é qualquer coisa. Eu acho que vai ter razão. Nós temos que fazer alguma coisa assim, mas só com relação à empresa. Renato, vocês deviam ter visto a maneira, a arrogância com que o Chequinho falou comigo quando essa daí chegou lá na empresa. É perfeita, bem feita para ti. Não te armavas em arranha do pedaço. Isso é para tu aprenderes. Pois é, Maristela. É para tu prestares mais atenção a pessoas que te gostam de verdade e não a pessoas de idade como o teu chefinho. Isso é sua. Não é para brincadeiras. Maristela, se mal pergunte, eu não deveria estar a trabalhar. Aliás, pelo que eu me lembro, eu deixei-te muito trabalho para fazer. Ela está aqui a nosso convite. E saiba, que tu vais ser punido, Sidonio, por não estar a trabalhar, por abandonar a empresa. E deixa eu te dizer que o dedo vai saber disso. Eu vou falar do meu pai e ele vai saber de tudo que vai se passar aqui em casa. Sim, sim. Pois não. Fica ao lado de mim, vai. Ok, ok. É sim, o jogo. Ok. Patroa, patroa, assim já nós vamos ficar mesmo aqui a ver esses abusos todos, né? Deixa a limpinha, deixa agora, aí demora. E ri por último, ri melhor. O que é que eu fiz? Sim, sim, sim. Me virou. Faz uma parteira. Está quieto também. Bibi, bibi, bibi. Bibi, bibi, bibi. Tomara que tenha gasto. Pessoal, está quieto. Está quieto. Só ela já se esfregou no sidónio? O quê? Isso é muito pouco. É que vocês devinham eu ter visto o que eu vi na empresa. Logo na empresa, meu Deus. Deixa ela disso, Maristela. Vocês podem falar o que bem quiserem, mas que ela tem os seus reais atributos, isso ela tem. Avô. O pai, o que é isso? Não, mãe, o avô não deixa de ter razão. Porque quando a vi, olha, o meu bigode começou a cair. Eu comecei, já entende, bandada, quando eu lhe vi. Aquilo é um monumento, maluco. Isso, monumento, que zoa. Uma verdadeira homenagem às nossas heroínas. Avô. Menos. Também não precisa tanto, não precisa tanto. Alto aí, alto aí. Uma coisa e uma coisa, outra coisa e outra coisa. Nós estamos chateados com o sidónio, certo? Certo. Mas com ela não. Com ela não, ela não pode. Com ela não pode mesmo. Ela não pode ser maldita como vocês estão a falar. Olha então, maldita, maldita. Por que não vão ficar com ela? Aqui ninguém vai a lá no meio. Seu desavergonhado. Vocês não têm vergonha na vossa cara falarem mal de alguém que vocês não conhecem pelas costas. A inveja mata. A inveja mata. Tu fazes bem pior que isso, no entanto, ainda não morrestes. Aliás, o que o senhor está a fazer aqui? Não devia estar com a sua amada? Tua deusa? Dizeste muito bem, vizinha do Rio. Mas eu segui-vos até aqui porque sei que vocês são zongolas de fofocão. Aliás, quero anunciar perante a África e o mundo que esse é o último dia que eu venho em vossa casa. Porque a partir de hoje já não estarei sozinho em minha casa. Porque a solidão para mim acabou. Porque a solidão maltrata. A solidão mata. Só quero ver onde é que vai aparecer a tua boca, parvo. Olha, lembinha, a minha boca vai parar para a minha casa. Porque lá onde está a minha deusa, a minha esfera. Por isso, tenho dito e muito obrigado. Fui. Com licença. Nossa, Luca, só espero que isso não acaba. Olha, lembinha, está amarrado e muito bem amarrado. Porque nenhum xira vai aguentar desamarrar isso. E, aliás, quem viver, verá. E tu que zoa, serás uma destes, Quanto a cidade, leva-me consigo, Vicas. Deixem-me curtir à vontade. Deixem-me viver a vida. Porque a vida tem que ser bem vivida. Como diz o Doug Murra, vamos fazer então como? Vamos fazer mais como? Sim. Bom dia, chefinho. Então, passa-se alguma coisa? É preciso não ter vergonha nesta tua cara para me perguntar, ou é melhor, para me dirigires a palavra. Chefinho, qual é a razão? Qual é o motivo desse despeço? Ainda perguntas? Vai perguntar àqueles teus aliados de onde te juntaste a eles para tares contra mim. Olha, e dizes, e atenção, cala quando eu tiver a palavra. E dizes para eles que a minha relação vai muito bem, obrigado. O chefinho sabe perfeitamente bem que nós não fizemos por mal. Ah, não imagino, não imagino que se fizessem por mal, o que é que seria? Chefinho, o chefinho devia agradecernos, devias agradecer, porque nós mostramos porque o chefinho não sabe verdadeiramente quem é aquela azulada. E quem que eu sei? E quem que eu conheço? Quem que eu conheço? Quem que eu conheço? Conheço a ti? Conheço a ti? Eu pensei que te conhecesse, Maricela. Pensei que te conhecesse. Afinal de contas, não possas de uma ilusão. E onde eu fico a saber disso? Eu? Chefinho! Eu? Meu coração, chora! Chora! Chora, sem lágrimas de crocodilo, que a mim não me vão convencer. Ai, Dabio, não! E a partir de hoje, arruma tuas coisas e estás transferida para os serviços gerais. Não! Sim! Não! Sim! Não, Dabio! Eu não quero aqui empregadas, não quero aqui secretárias de reais. Não, Dabio! Sim! Larga! Chora! Estás transferida! Dabio, não! Arruma tuas coisas e vai para os serviços gerais. Isso não é justo! É injusto, sim, senhora. Diga, é justo. Se você me fez, se eu estás contra aqueles dos contra, vai estar contra mim? Eu não fiz por mal! Fizeste sim! Eu não fiz por mal! O que foi que aconteceu com ela, amor? Mimos, filha, mimos. Eu não estou aqui para dar mimos nem reboçado. Vem cá deixar as chaves de casa. Ok, filha. Ficam bem. Ok, filha. Monserre. Ok. Vai, filha. Vai e pensa em mim. Vai e leva-me no teu coração. Vai, vai e vai. O que foi que você fez? O que foi, Lembilde? Não sei, patroa. Ela entrou já chorar quando ela abriu a porta. Isso fosse a coisa do Sidonio? Ai, ai, ai. Se for do Sidonio, eu vou lhe visitar. O que é que ele fez contigo? Foi o Sidonio. Eu não disse. Fala logo. Para de chorar. Ele me pôs na rua. Mas como assim pôs-te na rua? Pôs-me a trabalhar nos serviços gerais, dona Vitória. Ai, Maristela, menos mal, né? Pôs-te a trabalhar nos serviços gerais. Não, não fui eu. Não fui eu que sempre fui fiel a ele, dona Vitória. Pois, louco, tu que sempre foste fiel a ele. E fiel para nós. E agora olha quem está fiel, está do teu lado agora. Estás a precisar. Somos nós. Calma, menina Helena. Você já não sabe que é sempre assim. Agora não veio o caso, não é? Socorro, fui assaltado. Maristela, Maristela. Calma, calma. Patroa, acho que agora o choro vai vir daí. De lá, de tomo, de tomo. Está casado, Sidonio. Ei, está casado, do Sidonio. Socorro daí. Socorro, fui assaltado. Socorro. Socorro, fui assaltado. Fui assaltado, meu Deus, fui assaltado. Então, se foi assaltado, você chegou a se olhar para um galho. Ah, e vamos fazer o quê? Chama a tua deusa, Sidonio. É, se calhar, se calhar é esta tal deusa. É que ligamou o gumbum. É isso. Velasco foram vocês. O galho não pode melhorar na vida. Logo agora, o galho já arranjou uma boa miúda. Vocês começaram a mexer os pauzinhos para tudo dar errado. Seus giras. Envejou-se? Ih, Sidonio, nesse caso é melhor chamar-se a polícia. A cadeusa deve estar longe. É o que eu vou fazer. É o que eu vou fazer. Eu vou chamar a polícia. Vou chamar a polícia de investigação criminal. Vai vos investigar vocês todos. Vai chamar quem? Vai chamar quem você? Vou chamar a polícia. Vou chamar um amigo Porto Alegre. Vamos ver se não vai vos investigar. Porto Rico! Nada, patroa. Não se ouve nada. Mas ele está lá dentro. Eu vi a polícia sair da casa dela. Sem o Sidonio, está lá. Verdade, ele deve estar a chorar lá no travesseiro. E por que ele sofreu? Deve estar magoado pelo assalto. É bem feito. É muito bem feito. E que a dor dele seja maior que a minha dor. Porque eu ia imaginar que eu fui ter as freitas para os serviços gerais. Ah, Maristela, agora de fazer drama. Ficas muito bem nos serviços gerais. Menina Luena, serviços gerais é o quê? Vocês estão ouvindo? Lembinha, se calhar melhor eu ver o que está acontecendo com o Sidonio. A tua me responde ainda, serviços gerais é o quê? São serviços gerais. São aquelas pessoas que entendem um pouquinho de tudo, Lembinha. Percebes? Lembinha, vai ver o que está acontecendo com o Sidonio. Foi ela, foi ela. Foi ela. Mas o que foi, homem? Foi ela, foi ela. Mas ela quem? A deusa, foi ela que me desgraçou. Como é que você sabe, Sidonio? Lembinha, ela deixou o meu dedo. Lê só, Lembinha. Pode ler, pode ler, Lembinha. Humor. Humor? Espero que entendas. Eu não sou de ninguém. E muito menos para alguém. Foi bom enquanto durou. Peço desculpas. Peço desculpas. O dinheiro que levei. Um dia poderei devolvê-lo. Que horror. Nunca te esqueças de mim, deusa. Pode rir, pode rir à vontade. Vai para o Sidonio. Não fica triste. Foi bom enquanto durou, não é? Sidonio, Sidonio, e a tua boca? Vai para a minha casa. A 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 Legenda por Sônia Ruberti